Mas então minha gente louco de especial, estamos aqui ó, durante o 19º Rodeio do Centro de Velaquerência recebendo essa gurizada, buenacha, por demais, esse quarteto de ouro que já se apresentou no palco externo aqui durante o Rodeio do Centro de Velaquerência e vieram nos brindar aqui no nosso espaço, no nosso cantinho gaúcho aqui do Chasque Gaúcho e olha só, João Mário, o João Mário conseguiu com o seu carisma, com o seu talento reunir esses grandes talentos aqui, mas eu quero que você mesmo mencione e apresente eles para nós, João Mário, que alegria ter você aqui junto com a gente, João Mário. A alegria é minha também, Edson. Prazer retornar ao Chasque Gaúcho e desta feita aí com grandes colegas, grandes amigos, grandes músicos, né? Tenho aqui na minha esquerda o Ítalo, né? Toca a percussão, toca o seu carrom, pandeiro. Temos lá na ponta direita o Jean Meleri, grande acordeonista, grande professor de música ali em Timbó. Discípulo do mestre Tionzinho, do Cotion, diga-se de passagem, né? Grande Tionzinho. Vamos esquecer de fazer esse registro, né? Verdade. E na voz aí o nosso canário, né? O grande João Pelego, que eu chamo ele de Joãozinho, que ele é um pouquinho mais novo que eu, né? Não é muito. Mas o cardeal missioneiro, né? Temos um cardeal missioneiro lá do Rio Grande e agora nós temos o nosso cardeal missioneiro aqui da capital nacional da banana, a banana mais doce do mundo e a voz doce, eloquente do João Pelego. Muito obrigado, muito obrigado. Especial nos brindando aqui nesse momento, mas que momento ímpar, que momento ímpar. E o Meirelli lá de Timbó e o nosso amigo Ítalo também de Timbó. Também de Timbó. João Pelego, que faz parte aqui também do Charles Gaúcho e agora juntando esse quarteto de ouro e o que nós vamos brindar agora, nesse exato momento? João Pelego, tu que manda, tu que comanda, é isso? Não, também. Eu e todos comandam, né? Não tem um comando. Não existe comando, todos somos iguais. Mas então tu solta a voz e todo mundo canta junto, então. Vamos fazer a música, uma música e letra de minha autoria, chama-se Aos Olhos do Laço. Aquela? Primeiro lugar... Na fase regional. Na fase regional do Terral da Canção Gaúcha. Exatamente. Do acampamento Farrupilha em Balneário Camboriú. Tu acha pouca coisa isso? Mas é muita coisa, minha gente, é muita coisa. E olha só que alegria um representante nosso, aqui da nossa região, de Jaraguá do Sul, de Xerete. De Corupá foi lá no Terral da Canção Gaúcha e logrou-se. Primeiro lugar na etapa regional. E vai nos brindar agora, nesse exato momento, ao vivo, aqui, do CTG, Velha Querência. Vamos sim, bora. Especial pro... Aos Olhos do Laço. O couro de um boi brasileiro, nas mãos de um bueno guasqueiro. Nasce como nascem tantos, pra as precisão de um campeiro. Sou trança forte e parelha, coitador de tironaço. E faço trocar de ponta, quando duas mãos eu abraço. E faço trocar de ponta, quando duas mãos eu abraço. Quando vou parar, rodeio, nalgum fundo de invernada. Me espichudo assim, chargola, pra curar alguma bichada. Sou norte e mostro caminhos, firmando as aspas de um touro. E me estendo frente a forma de uma tropilha de mouro. E me estendo frente a forma de uma tropilha de mouro. Num risco mergo do pasto, pra o meu ser ter o destino. Pouco me importa o que busco, olhando o pampa ou o brasino. Se vou pras festas canteiras, sou armada e bem grudilho. E num tiro bem, certeiro, sou campeão com pai e filho. Provenho o gosto do orvalho, quando arrastado ao capim. E assim senti novamente, a vida dentro de mim. E assim senti novamente, a vida dentro de mim. Também sou partido arreio nas provas de redomão. Enquanto o pingo escramuça, eu marco a volta do chão. Já perdi a conta dos pelos das encas que já sentei. Cruzando lindo num vinte, nalgo um pingaço delei. Cruzando lindo num vinte, nalgo um pingaço delei. Do couro mais cru sem luxo, nasci pra cortar os ventos. Com a tradição e o serviço, junto à trança dos meus tentos. Grande clássico da nossa música nativista, na voz e na interpretação desse quarteto de ouro que é um misturo. A calma do tarumaga e o sombra mais copada. Pela barra espichada, com o sol da tarde caindo. O pañuelo maragato se abriu no horizonte. Trazendo um novo reponte pra um fim de tarde bem lindo. Daí um verso de campo, cê chegou na campereada. No lombo de uma gateada, frente aberta de respeito. Desensilhou na ramada, já cansado das lonjuras. Mas estampando a figura, campeira vem do seu jeito. Cê vou mate por a folha, jujado de maçanilha. E o ventito da coxilha, trouxe coplas entre as asas. Pra querencia galponeira, onde o verso é mais caseiro. Templado à luz de candeiro, e um quarto gordo nas brasas. A mansidão da campanha. Traz saúda de feito açoite, com olhos negros de noite. Que ela mesma quenciou. E o verso que tinha sonhos pra rondar a madrugada. Deixou a cancela encostada, e a tropa se desgarrou. E o verso sonhou ser varja com sombra de tarumã. Ser um galo pras manhãs, ou um gateado pra encilha. Sonhou com os olhos na prenda, vestidos de primavera. Adormecidos na espera, do sol pontear na cortilha. Ficaram a rei o suado e o silêncio de espora. Um cerne com cor de aurora, queimando em fogo de chão. Uma cuia e uma bomba recoscada na cambona. E uma saudade redobona, pelos cantos do galpão. Muito obrigado. Qual que vai ser pra nós finalizar bonito aqui? Já, claro, agradecendo ao Ítalo, João Mário, João Pelego, e o Jean Peirelles, lá de Timbó. Qual que vai ser pra nós finalizarmos? Vamos fazer duas maneiras. Mas emenda, mano, a outra. Pra turma se animar. Vamos que vamos, tio Ítalo, do Chacoalho e do Pandeiro. Do Chacoalho e do Pandeiro, bem especial aqui com o João Mário, com o Timbó. É o João Pelego. É o Jean Peirelles. De Timbó para o mundo. De Jaraguá e Curupá para o mundo. Do Chacoalho e do Pandeiro. Eu fiz um pandeiro de lonca de égua. O som alcançava por metros de végua. Botei o cipó na volta de fora. E tinha por guiso roseta de espora. Eu fui contratado pra um baile campeiro. Pra um nazar no conjunto faltava o pandeiro. A indiada gostava do som nativista. E assim fui chamado por fama e a da artista. No bairro roncolho. No bairro roncolho. E fui pra um surungo. E fui pra um surungo. E o som do instrumento. Assustava o maduro. Vinha ele assombrado. Aquele chacoalho. E eu andei o pandeiro. Nas orelhas do bairro. Naquele planaço. Meu bairro se nega. Tirando as paletas. Cheirei as macegas. A boina gaúcha. Perdeu-se no vento. Eu achei uma nota pro meu instrumento. Cheguei no surungo. No bairro roncolho. Que vinha assombrado. Com sangue no olho. Estava o conjunto. Fazendo o ensaio. E foi na ramada. Que eu atei meu bairro. O baile começa entonado. Num chote. Lá fora o meu bairro. Estendi o cogote. Sentava de todo. Naquela trovada. E lá pelas tantas. Cê foi a ramada. Teu China correndo. Teu China correndo. Teu veia gritando. Teu veia gritando. E o baile acabou. Naquele desmando. Foi culpa do baio. Aquele entreveiro. E eu já vinha enfesado. Tocando pandeiro. Naquele planaço. Meu baio se nega. Girando paleta. Cheirei as macegas. A boina gaúcha. Perdeu-se no vento. Eu achei uma nota. Pro meu instrumento. Naquele planaço. Meu baio se nega. Girando paleta. Cheirei as macegas. A boina gaúcha. Perdeu-se no vento. Eu achei uma nota. Pro meu instrumento. Feito brinque. E vamos pra minha galdeirada. Pra finalizar o bonito então. A participação desse quarteto de ouro. Especial aqui no décimo. Não não rodei do CTG. É da querência. Quando saio a perder revista no pingão. Capa de revista lá me vou. Aproveitar a lida no fundão. Do rincão do batista. Venho de longe. Num pingo de arreio. E a cabra expo outro bom de freio. Devo sal na anca. Cruzo na lagoa. Branco e no banhado. Aleu minha peio. Pega esse céu de brigadeiro. Que eu encresco o cabelo. Juto a cavalhada. E não me peça mais nada. Que eu tô com a ego ensinada. Pra minha galdeirada. E o tom da espora. Meio que floreando. E o som maior. Floreando o tom da gaita velha. Toda esquina antiga. Que floreava o baile. Até nascer o sol. E o tom da espora. Meio que floreando. E o som maior. Floreando o tom da gaita velha. Toda esquina antiga. Que floreava o baile. Até nascer o sol. Do sobrado. São três éguas até a São Leandro. Quanto importa o tempo. Vem se armando. Depois o sustento. Prevenendo o sustento. Até o passo do blanco. Assobrando. Busco o rumo dessa trilha. Avistando ao longe a corunilha. Cruzando essas grotas. Na baile. Todo cota. Eu vou flochando as encilhas. Pega esse céu de brigadeiro. Que eu encreço o cabelo. Junto da cavalhada. E não me peçam mais nada. Que o tom da égua encilhada. Pra minha galdeirada. E o tom da espora. Meio que floreando. Vem um lamemão. Floreando o tom da gaita velha. Toda esquina antiga. Que floreava o baile. Até nascer o sol. E o tom da espora. Meio que floreando. Vem um lamemão. Morcando o tom da gaita velha. Toda esquina antiga. Que floreava o baile. Até nascer o sol. Muito obrigado minha gente.